Aleluia! Seja bem-vindo, Senhor. Nós adoramos ao Deus que habita em nós, amém? Vamos declarar que Ele é o verbo vivo a qual nós clamamos e adoramos. Aleluia! Oh, aleluia! Seja bem-vindo, Senhor. Queremos te amar. Queremos, Senhor, te adorar nessa noite. Aleluia! Vamos dar o nosso melhor a Ele. Vai! O verbo vivo viveu entre nós, filho do homem, filho de Deus. Curando os enfermos, levando os cativos, era chegado ao reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um assinador qualquer Não a tua igreja diz a verdade Teu Espírito me revela Nem tu és, ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua em me gestar Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há E quando há Não há outro corpo do que Jesus Vamos declarar quem é? O velho vivo, veio entre nós Filho do homem, Filho de Deus Curando os enfermos, livrando os cativos E era chegado, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu E agora, quem dizem que tu és? O profeta, um agitador qualquer O Senhor se revelou a nós Teu Espírito me revela Quem tu és, quem tu és? Diga isso nem forte O ungido de Deus Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Rocha inabalável Outro igual não há Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo Sobre esta rocha, tua igreja está Rocha inabalável Outro igual não há Igual não há Não há outro como nosso Deus Ele é vivo Ele é vivo, Ele está vivo Ele reina pra sempre, reinará A morte não pode deter O nosso Deus Aleluia A morte não pode deter O nosso Deus O nosso Deus Continue com as suas palmas lá em cima Que nós vamos profetizar, amém? Você pode declarar comigo nessa noite As portas do inferno Mais forte querido As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja de Jesus Contra a minha casa Contra a minha família Contra o meu ministério Aponta pro seu irmão aí Fala pra ele As portas do inferno Não prevalecerão Contra a tua casa Contra a tua família Quantos aqui estão firmados em Jesus Vamos erguer as nossas mãos E vamos adorar Vamos clamar o Senhor Nessa noite Jesus, tu és bem-vindo aqui, Pai Obrigado, Jesus Pela sua obra na nossa família Começa a render graças, querido Pai, nessa noite Nós entregamos a nossa casa A nossa família Diante do Senhor O Senhor que é a rocha Aquele que mantém a família em pé Aquele que mantém o homem O sacerdote do lar Em pé Nós oramos pelas esposas Declaramos esposas prudentes Virtuosas Declaramos filhos benditos Nós declaramos Que as portas do inferno Não prevalecerão Contra a nossa família Pois estamos firmados em ti Pai, levantamos um clamor Como igreja agora E oramos pelos nossos pastores Pastores regionais Pastores presidentes Queremos orar pelo pastor Marco Túlio, Senhor A sua família A sua esposa Declaramos a benção A proteção do Senhor Sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre a sua igreja Sobre o seu ministério Pai, oramos pelo nosso Pastor presidente Pastor Márcio Valadão Declaramos a benção Do Senhor Sobre o seu chamado Sobre a sua casa O seu ministério Declaramos assim Como nós estamos cantando Que as portas do inferno O Senhor Não vão prevalecer Contra esse chamado Poderoso Que o Senhor Marcou essa geração Pai Oramos também Pelo nosso pastor Marcos Pela nossa pastora Dione Pelos teus filhos Declaramos A unção do Senhor A unção de multiplicação Está sobre a vida deles A unção Pai Que faz transbordar Desse amor Vai contagiar Essa cidade Pai Em nome de Jesus Nós declaramos aqui Famílias benditas Famílias sadias Famílias curadas Porque o Senhor É quem tem esse poder De curar E unir as famílias No único propósito Senhor De trazer paz Alegria E vida em abundante Se você crer nisso Você está comigo nisso Querido Lega suas mãos Mais alto E começa a aplaudi-lo Já agradecendo ao Senhor Aleluia Segura aí Segura aí Segura aí Sabe que a igreja Ela tem uma função Muito bonita Pode Pode No ritmo A função tem A igreja tem uma função Muito bonita A função de cuidar De nós espiritualmente Nos dar o alimento Espiritual Não é? Mas sabe que a igreja Também tem a função De ajudar as pessoas De contribuir Num momento difícil Das pessoas E nós queremos Fazer esse momento Agora Junto com a igreja Todos os gesteiros Eles Arrecadam os alimentos E nós vamos fazer A entrada desses alimentos Agora Mas festejando O Deus vivo O Deus vivo Que nos fez Que nos sustentou E hoje nós podemos Ser o sustento Na vida de muitas famílias Amém? Vamos lá Aqui entre os alimentos Nós vamos lá Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo Rocha inabalável Outro igual não há Só igreja tem quatro Pai Tu és o Cristo Tu és o Cristo Estenda as suas mãos Estenda as suas mãos pra cá Senhor Nós abençoamos Essas famílias que vão receber Os alimentos Ó Pai Apençoamos A cada um Que também contribuiu Que esse tempo Senhor querido Seja um tempo Senhor De abastecer famílias Abastecer lares Seja um tempo De multiplicação Na casa deles Que entre em Senhor Somente não com o alimento Mas com a cura Com a restauração Com a força Da tua presença Dentro desses lares Que eles sejam Tocados E impactados Pela igreja Do Senhor Que habita aqui na terra A qual Todos os joelhos Se dobrará E toda língua Confessará Que Jesus Cristo É o Senhor E toda a igreja Declara Amém Aleluia 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 Ele está neste lugar Amém Amém igreja Amém E o nome dessa música Ela diz O grande eu sou E nós somos tão pequenos E o grande eu sou Mora aqui Dentro de mim Dentro de você Amém E Ele está aqui Nesta noite Vamos declarar Essa verdade Obrigado Jesus Que o Senhor Habita dentro de nós Quero viver Perto de ti Sei que és real E vives em mim Quero ouvir Anjos cantarem Em uma só voz Aleluia Aleluia Santo Santo Declare isso Aguinha Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou Ele é o grande eu sou O grande eu sou Vamos declarar Quero estar Quero estar Perto de ti O mundo O mundo O mundo Amar Se nele Fica Veroz O sossego Veroz O sossego Viver Outra vez Corrido Outra vez Em uma só voz Em uma só voz Cantando Aleluia Santo Santo Poderoso O grande eu sou Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou Aleluia Santo Santo Poderoso O grande eu sou Declarei Que é digno Não há outro Poderoso O grande eu sou Ele é o grande eu sou O grande eu sou O grande eu sou Vamos declarar com fé Montanhas Vamos Montanhas Montanhas Vão cair Demônios Fugirão Ao ouvir De que Jesus É o rei Dos eis Não há poder Maior Nada Resistirá Ao teu poder E a presença Do grande eu sou 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 Amor poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, esse é o grande eu sou, o grande eu sou, vamos lá, vamos declarar, montanha só cai, com fé, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus, não há poder maior, nada resistirá ao teu poder e à presença, o grande eu sou, 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 em uma só voz nós declaramos, aleluia, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, aleluia, Santo, 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 poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, Ele é o grande eu sou, Jesus é o grande eu sou, aplauda o grande eu sou, Ele está aqui nesta noite, Tu és grande, Tu és grande, Deus, Tu és grande, nós somos tão pequenos, Pai, o Senhor habita dentro de nós, Pai, Obrigado, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, Então minha alma canta a Ti, Grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, então minha alma, então minha alma, Senhor, oh grandioso Grandioso és Tu Grandioso és Tu Senhor, meu Deus Quando eu maravilhado Contemplo Contemplo a Tu A imensa criação O céu e a terra O céu e a terra Os astros oceanos Fico a pensar Em Tua perfeição Então Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então minha alma Então minha alma Canta a Ti, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Ao caminhar Nas matas e florestas Escuto as aves Todas a cantar Olhando os montes Olhando os montes De diversões e campeões Em tudo o que eu vejo Eu vejo o Teu Eu vejo o Teu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Grandioso és Tu Obrigado, Deus Então minha alma Então minha alma E quando E quando Quantos creem que Ele vai voltar Se os vierem Quantos vão subir E ao lar Queremos ir morar contigo, Jesus A Tua igreja A Tua igreja te aguarda, Jesus Adorarei Prostrado E para sempre, Jesus Grandioso és Tu Minha alma Canta-te Senhor Grandioso is Tu ierten Minha alma, canta-te, Senhor Minha alma, canta-te, Senhor Suas vozes como um lindo coral Então, minha alma, canta-te, Senhor Se Ele tem sido grande na tua vida, levante as tuas mãos Então Minha alma, canta-te, Senhor Oh, grande ouço, grande ouço és Os céus proclamam a glória do Senhor E o firmamento declara a obra das suas mãos Um dia faz declaração a outro dia E uma noite faz declaração a outra noite Sem voz e sem linguagem De uma a outra extremidade da terra Se faz ouvir a sua voz Quem é como o Senhor? Deus criador dos céus e da terra O Deus grandioso Que estende os céus como uma cortina E mede o pó das ilhas Numa balança de medir Quem é como o Senhor que fez os céus e a terra Os céus e a terra se encurram Vão diante da grandeza daquele que era Que é e que há de vir E nós nessa noite, Pai Declaramos a tua grandeza Declaramos a tua beleza O sol sai de um lado até o outro lado E não há nada que pode fugir ao seu fulgor Mas o sol e toda a criação Se rende diante da grandeza Do grande eu sou Do grande eu sou Do grande eu sou Do grande eu sou Aleluia Grande, 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 grande Yeah Canta-te, Senhor Grande os és Grande os és Tu Canta-te, Senhor Um grande busco Mita- monstro Canta-te, Senhor Grande os és levante as suas mãos levante a sua voz e vamos dizer juntos pra ele a última vez, então minha alma então minha alma canta-te Senhor grande os és tu grandioso grandioso és tu então então minha alma canta a ti Senhor tira bem forte grandioso és tu grandioso és tu grandioso é o teu amor grandioso é o teu amor Jesus grandioso é o teu amor grandioso é o teu amor grandioso é o teu amor Jesus grandioso é o teu amor é o teu o teu amor Obrigado.